O Mercado Municipal de Curitiba recebeu um prêmio internacional no segmento de compras e o reconhecimento foi dos próprios visitantes, principalmente dos turistas. Noelia Catarinense, uma vez por mês, vem a Curitiba para fazer um tratamento de saúde. Mas pelo menos duas horas do dia, ela passa no Mercado Municipal. Eu gosto do ambiente, gosto do movimento, gosto das variedades que existem aqui. Cada vez que eu venho a Curitiba, eu tenho passagem obrigatória aqui no mercado. O mais tradicional endereço para compras gastronômicas da cidade foi fundado em 1958. São quase 200 lojas com produtos nacionais e importados, onde cerca de mil pessoas trabalham. Sempre tem gente nova e diferente, é bem legal. Ah, eu gosto do pessoal daqui. Nós somos uma família aqui. E o fim de semana a coisa ferve. É muito bom trabalhar aqui. Os elogios não são só dos funcionários. Um site que oferece dicas de viagens, avaliações e informações sobre 400 mil lugares no mundo, premiou o Mercado Municipal de Curitiba. Na avaliação dos próprios visitantes, o local é muito bom para fazer compras. Eu acho que tem frutas diferentes, né? Coisas que você não vê, produtos mesmo muito bons. Tem de tudo aqui. Tudo. Até comida é boa aqui. Porque você vê coisas que você, geralmente, num mercado, numa feirinha, você não acha, né? Não vê, é diferente. Na última reforma, o mercado ganhou um espaço só para produtos orgânicos e novidades na praça de alimentação. Além disso, as atividades não param por aqui. Temos procurado, durante todos os finais de semana, realizar alguma atividade gastronômica, cultural em nosso mercado municipal, justamente para atrair mais visitantes e fazer com que o visitante que venha, que esteja no mercado, já o visitante frequentador assíduo, passe mais tempo no mercado e aprecie cada vez mais o mercado municipal de Curitiba. Para a maioria dos 63 mil visitantes semanais, o mercado é tudo de bom. Tudo fresquinho, tudo bem selecionado. Então, isso que vale a pena. É muito bom. Eu recomendo. Pesquisa real feita na internet. Quem que não busca ali, em algum site, antes de viajar e saber as melhores opções? E mostra aí a importância do cuidado, da limpeza e a diversidade de produtos. Imagine para o turista que não conhece tanta coisa como tem no Brasil, tantos produtos diferentes, coisas da natureza, e tem tudo isso ali, no local limpo, que é difícil encontrar em outras cidades, e que tem atenção. Ele foi remodelado há pouco tempo. Tudo isso contribui para a cidade, virou um ponto de turismo, uma créstima a mais naquilo que Curitiba tem a oferecer para quem vem de fora.